Conselheiro Presidente Carlos Martins, a respeito da sua presença aqui na Câmara de Vereadores de Camacuã, o senhor vai tratar de dois assuntos, um deles é a respeito da CE e Corsã. O que o senhor poderia nos adiantar a respeito dessa manifestação? A gente vai tentar apontar a situação do fornecimento dos serviços de luz, energia elétrica, que Camacuã é pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, e no fornecimento de água e esgoto, no caso aqui é a empresa Corsã. O principal motivo é apresentar a situação de indicadores de qualidade desses serviços aqui no município e na região. Serviços que a gente, é essencial para a população, regulado pela agência estadual. A questão da CE, a Camacuã tem um contrato com a prestação de serviço da CE, mas, por exemplo, a falta de iluminação pública no município para os seus usuários é motivo de reclamação para a GERCS? Não, este é um serviço municipal, este é um serviço da Prefeitura Municipal, que repassa o custo para a CE. Então, ali, aquele braço que tem em cima do poste é um serviço da Prefeitura Municipal, não é um serviço de energia elétrica. Quanto à falta de luz para os produtores rurais nas suas estufas, este é o motivo para acionar a CE? A falta de energia na zona rural é um problema grave em todo o Estado. Não é um problema grave só da CE, é um problema grave da RGE, é um problema grave da SSUL. Acho que é hora do Estado do Rio Grande do Sul discutir políticas para se avançar na luz para todos. Se levou-se o bico de luz, a luz para a geladeira, mas não se levou-se a força. E hoje o produtor rural, seja de fumo, seja de arroz, seja do frango, ele precisa de força, ele precisa de energia trifásica e não tem energia em quase a totalidade do Estado. E o senhor acredita que, mesmo havendo essa série de autuações que a GERCS está fazendo nas empresas de energia elétrica, há uma perspectiva a curto prazo, por exemplo, da nossa companhia que atende, que é a CE, melhorar o fornecimento para o final de 2014, início de 2015? Os investimentos vêm se avolumando em todas as companhias do Estado, entretanto eles ainda são insuficientes. É por isso que nós tivemos uma grave crise em janeiro e fevereiro e é bem provável, se não se abrevia o cronograma de investimento pesado na distribuição de energia e não na falta do produto de energia, a gente venha a ter problema quando enfrentarmos nova onda de calor, quando tivermos a necessidade de mais consumo de energia. Então tivemos problemas pontuais gravíssimos na zona de atuação da CE, assim como tivemos na RGE e principalmente na SSU. Quanto à questão da Corsã, Camacuã assinou um contrato por 30 anos com a Corsã. O prazo de início e de complementação desse contrato, desde o esgoto até o fornecimento de água, a GERCS vai acompanhá-lo passo a passo? Esse contrato é fiscalizado em primeiro momento pela Prefeitura Municipal de Camacuã, assim como é para as demais prefeituras. A GERCS está à disposição para ser acionada, se assim a prefeitura ou os usuários da Corsã acharem necessidade. Então a gente tem uma responsabilidade compartilhada com a prefeitura, que é o poder concedente. Eu acredito que a população está na hora de se preparar para viver um momento não muito cômodo, que teremos obras, pesadas obras na distribuição de rede de esgoto, isso vai trazer transtornos, as ruas terão que ser aberto, o coçamento aberto, o asfalto. É um momento diferente que vive o Estado. Aqui em Camacuã, até o dia de hoje, eu posso dizer que temos zero desgoto tratado e temos que chegar ao momento de ter 100% desgoto tratado em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, que de maneira geral é essa situação que se encontra. Então é o momento que a população tem que saber que este serviço até agora não vinha sendo feito e que tem que ser feito. E essa dívida, essa geração tem que pagar, porque até agora o país não investiu nisso. O senhor acredita que a situação financeira, tanto da Corsã e da CE, é tranquila para o tamanho do investimento que vai ter que ser assumido agora nos próximos anos? Eu acho que a CE precisa de uma discussão maior de gestão, mas aí não compete à agência reguladora, compete a nós dizer onde está as ineficiências. Agora, como solucionar isso? É uma questão de gestão que não é da agência reguladora. Não teria como te dizer hoje onde estão os caminhos. Sei que a gente tem problemas de indicadores de qualidade, assim como eu te diria que a gente tem que enfrentar questões na Corsã e já estamos buscando mecanismos para incentivar a solução, que é o grande desperdício de água que se tem hoje, atingindo a 50%.